Eduardo Estrebe, então aquela repórter do Grupo RBS da Globo, do esporte fez sua marca e agora ela é uma nova empreendedora e vai falar pra nós então desse seu novo caminho que já começou já há algum tempo, né? Ai, que legal, eu digo que é a minha hora da virada né, depois de 20 anos trabalhando na TV, eu resolvi empreender sair da zona de conforto sair dos holofotes e lancei a Duda Estrebe Comunicação então a gente faz assessoria de imprensa gestão de redes sociais, a gente faz media training e eu como empreendedora, tô aqui hoje como muitos, pra fazer network, pra trocar ideias pra trocar cartõezinhos também, né, que faz parte então é muito importante hoje a gente ter esse olhar bem aberto pras possibilidades que tem, porque tem um mundão aí pela frente e eu fiz essa mudança de carreira que foi muito legal então agora aproveitando aqui aí, então Duda ou Eduarda Estrebe isso, Estrebe quem brilha são os meus clientes então, um beijo até mais